Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Churrasco em Casa, hein? Primeiramente quero agradecer ao nosso Pai Celestial, nosso Deus maravilhoso, por estar fazendo mais um vídeo pra vocês, né? Hoje aqui nós estamos aqui no lar da Vera, que ela cedeu aqui o espaço pra gente fazer o churrasquinho. Obrigado Vera por ter cedido aqui. E um abraço também pro Luizão, aí o vizinho da Vera. Ele tava aqui e ele falou assim, ô, você que é o Renato? E aí ele acabou conhecendo ele e falou que assiste meus vídeos aí por coincidência. Encontrei com ele aí. Um abraço Luizão, fica com Deus aí, viu? Galera, hoje aqui o assado assim vai ser bem simples, né? Eles estão aqui fazendo um assado, bem tranquilão, tá? Eu tenho aqui uma fraldinha, tenho aqui a linguiça e o assém aqui, certo? Então é um churrasco simples aí que você faz na sua casa, não tem muita frescura não, entendeu? A pegada ela é bem simples, tá? O que você vai fazer aqui, ó? Entendeu? Ó, vou pôr aqui nesse espeto, tá bom? Ó, que a pegada ela é bem rápida aqui, ó, tá? Ó, assa aí no espeto, você entendeu? O churrasco não tem frescura não, você chega lá, já coloca, você entendeu? E já era, ó, pra aqui, ó, pegar o espeto de dois, deixa eu apertar um suco, vai pra lá, filha. Ó. Eu não vou pôr o espeto de dois na coisa não, vou pôr aqui na linguiça. É, peraí. Vou pôr aqui, depois eu meto com sal. Aqui é tudo, aqui, churrasco que não tem muita frescura não, né filha? Ó, colocou aqui. Entendeu, ó? Colocou aqui. Barbaridade, quem tem a manutenção daqui, ó. Já era. Beleza? Colocou aqui, ó. Respeitamos a linguiça. Certo? Respeitou a linguiça. Tá aqui, já era. Linguiça pra churrasqueira. Tá bom? E... Câmera, alguém dá um pause, por favor? Aí, pessoal, ó. Pôr de volta, peguei o espetinho aqui de dois, ó. Coloquei aqui, ó. Respeitei. Aí, cê arrumou aqui. Já era. Tá aqui. Que pegou aqui, ó. Sal grosso. Toma um pouquinho aqui. Só tô temperando só com sal grosso, tá bom, galera? Ó, pegou aqui e voltou pra cá. Já era. Agora, olha, é só esperar. E depois a gente vai finalizar esse prato pra vocês. Aí, pessoal, ó. Então, a pegada é essa aqui, ó. Tá? Espeto, parte de cima. Certo? Sem pressa e cê vai virando. Entendeu? Tô aqui, ó. Tô aqui pra vocês. Beleza? E aí, pessoal. Salve, salve, salve. Tá na hora de eu finalizar aqui o nosso assado de hoje aqui, tá bom? Vou dar uma calibrada aqui na garganta. Agora, né, que você dá o Yangtze Oxe pro pai. Aí, pessoal. Então, na verdade, hoje aqui o assado foi um churrasco simples, né? Que você pode fazer na sua casa aqui, ó. Nós temos um franguinho aqui, ó. Certo? Ó, um franguinho, né? Aqui a gente tem o A100, tá? Ó, o A100, tudo no espeto, tá bom? E aí, aqui a gente tem a fraldinha, certo? Ó, o banquete. E aqui a gente tem a linguiça, tá bom? Uns assados simples demais aí, tá? Então, a gente volta, né, Ana? E aí, tem que ter um degustador oficial aí. Certo? Aqui, ó. Ó, isso aqui é o A100, certo? Ó. Ó, mas aqui, Aninha, como ficou aqui pra galerinha ver aí, ó. Ó, isso aqui é o A100. Olha a suculência. Ah, não mostrou ainda? Ó. O A100. Certo? Aqui a gente tem a linguiça. Ó, cortou. Trabalhou demais, né? Eita, profissão boa. Vai pra lá, mosquitinho. Ó, e aqui a gente tem a fraldinha. Ó. Já era. Pronto. Certo. E agora a gente vai pra quem trabalhou um todo, entendeu? O A100. Eu xingulho primeiro, né? Mas, Luiz, manda o mosquito aqui. A fraldinha. E a linguiça. Já era. Pronto. 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 Uma receitinha simples, saborosa demais. Você pode fazer aí na sua casa, com seus amigos, seus familiares, tá bom? Tá? Churrasco simples, né? Feito de coração. Beleza? Dá aquele aqui, se inscreva no canal Churrasco em Casa. Que é de grande importância. Falou, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto